Olá, pensadoras e pensadoras, bem-vindos aqui ao Pensando Hoje. Hoje eu vou mostrar pra vocês o clareamento dentário a laser. Eu já mostrei aqui no canal antes como é que você pode fazer o clareamento dentário em casa, né? O caseiro. Eu tô aqui com a doutora Osana, que é da Espaço Odonto, lá da Serra, onde você pode estar fazendo todos os procedimentos de odontologia, né? Todos, harmonização facial, odontia, clínica geral, próteses, estética, facetas, dentes de contato, todos os tratamentos de odontia. A lente de contato de dentes, vocês viram? Isso. Ah, sim. Então, ela atende também aqui em Vitória, no consultório da doutora Luciana Nogueira. Quem quiser vai deixar o contato na descrição aqui do vídeo, tal. Isso, aqui na reta da Penha, na sala 901B, na Torre Verde, no edificio centro e tal. E deixar o Instagram dela aqui também, você estar dando uma olhada lá, todos os procedimentos e tal. Enfim, vamos lá pro clareamento. O clareamento, a lei da diferença é que você faz no consultório. Ela faz em duas, no meu caso, foram duas sessões, né? E ela, pra poder fazer o clareamento, eu não vou poder explicar do clareamento, que eu não consegui falar. Ela vai primeiro colocar uma proteção em torno da gengiva. A gengiva. Porque o produto que é usado, né? Ele é muito, tipo assim, dez vezes até mais, mais forte do que o que a gente usa em casa. Então, ele vai ficar 45 minutos na minha boca. E é preciso proteger a gengiva, pra que não, se não, realmente, tipo, queima. É uma porcentagem mais concentrada, né? Um produto um pouco mais concentrado. E aí tem que fazer a barreira, colocar a barreira gengiva pra proteger a gengiva do produto, né? A gente faz um afastamento. Daí ela coloca isso aqui na minha boca. Coloca depois o laser, o laser vai acelerar o processo do clareamento. Cadê um laser na pichinha? Está bem, ó. Daí, o que acontece? Ela vai colocar esse afastador aqui na minha boca, pra poder a minha língua não tocar, nem tocar meu dente, não tocar a língua, na verdade, isso aqui, pra proteger a língua. Porque o produto realmente é muito mais forte do que a gente usa em casa. Depois ela coloca essa luz, não sei se dá pra ver cá rapidinho. Mas que é violeta, que eu vou mostrar aqui, e fica 45 minutos no dente. Nesse tempo aí, em duas sessões, vai ser o equivalente do que você teria feito duas semanas, quatro horas por dia em casa, com clareamento caseiro. E no final eu não suportei, era muito, pra mim, era muito complicado ficar com aquele negócio quatro horas. Mas eu não consegui dominar com ele, e ele fica, tipo, escorrendo na boca. Aqui é muito mais rápido, mais eficaz, e mais seguro também, né? Mais seguro, porque, querendo ou não, você não vai nos vestidos sensíveis, né? Da cavidade oral, você também não coloca isso de ingerir nada, e isso é bem mais rápido, mais seguro, mais confortável. Eu não tive, eu já fiz uma sessão, eu não tive sensibilidade nenhuma, assim. Tipo, quando a gente faz em casa, a gente sempre fica sensível, aqui pode ser que venha assistir também, hoje a gente faz um pouquinho mais bom com a sessão. É, existe um protocolo, né, que a gente faz pra quem não tenha essa sensibilidade, né? A gente faz antes do clareamento, igual aquele dia eu coloquei nesse insinibilizante, pós-operatório, dez minutos, a gente também pode descrever uma medicação antes, e é bem tranquilo. Normalmente a gente não tem sensibilidade. É muito melhor, assim, quem realmente não, é um pouquinho mais caro, né? Mas o caseiro é... Vale a pena. Mas vale a pena. Não, no caseiro, assim, quem quiser, quem tem paciência faz, mas sinceramente eu prefiro pagar e fazer em duas sessões, do que ficar quatro horas por dia, duas semanas, todo dia? Nossa, não. Então vamos lá, ela vai começar aqui. É, não pode morder, não fica cansado da abertura, fica bem tranquilo. Fica linda. Fica linda, gente. É importante que os dentes estejam saudáveis pra fazer o clareamento. Não pode ter gente de bicho, nem machado, né? Tchau, tchau, tchau. Gente, o resultado, depois de 45 minutos na cadeira ali, entendeu? A gente fica um pouco com a boca dormente e tal, aqui pegou um pouquinho de nada, não sei se dá pra ver no vídeo, na gengiva, e daí é normal que fique uma manchinha branca, ela, você tem que dizer na hora se sentir que pegou o produto na gengiva, porque ela passa o neutralizador e depois refaz um pouquinho a aplicação da proteção, e fica a manchinha branca depois assim, mas isso aqui hoje mesmo já vai estar sumindo, mas se não, só foi o único lugar que pegou, e tipo, dessa vez eu fiquei mais tempo, foram sete ciclos, né, da outra vez eu fiz só quatro, não tive sensibilidade nenhuma, agora eu tô sentindo só um pouquinho aqui sensível no acidente de cá, mas comparado assim ao outro caseiro, eu não sinto nada assim, de doer, talvez se eu me der alguma coisa ou nada, agora eu não sei, mas... Então, pra vocês que querem fazer então, que moram aqui na região da Grande Vitória, né, podem estar entrando em contato com a doutora Ozona, tá, vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, e só pra lembrar, talvez eu possa fazer um vídeo comparando os diferentes procedimentos, né, de clareamento, mas esse, o Alesa, talvez seja o mais caro, mas é o mais eficaz, se você que o dente fica branco, tipo, de maneira instantânea, mais rápido, e o que também, você tem mais proteção, no caso, que vai agredir menos sua gengiva, que você não vai fazer ingestão de produto, e que não vai também correr seus dentes, como esses métodos, com aquele carvão e tal, que não são nada bons, tá? Mas fica aí a dica, ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, não deixe de comentar se você tiver alguma questão, e não deixe de se inscrever no canal pra ver mais vídeos, espero ver você no próximo vídeo, tchau!